Primeiro-ministro, Taur Matanguruak, ratou declaração, né? Há foi enralo o encerramento para serviços, sala, situação, centro, integrado, gestão, crise, terça-semana, né? Taur Hatetem, cidadão cedido, mas há caras da mamãe Timor, tem que ir à carta aprovação no atestado médico, o sinal se refere, onde justifica a catac, livre, o sicov-19. Medidas não tem que ir à carta, o SMA continua a controlar, tem fronteiras. É, mas se não vai mais, naturalmente, se não tem que ir à carta, regra-se no Ministério de Saúde, estabeleção, isso é prática normal que está a carta, não, mas, é, aeroporto, porto, medidas não tem que ir à carta. Aliás, se não pode ir à carta, ele diria, só isso é maluco, isso é vizinho, isso é maluco, também tem casos aí, mas nação se não me ir à, medidas não tem que ir à carta. Por exemplo, na Austrália, se não tem medidas drásticas, não tem que ir. O aeroporto, agora, o avião vai a carta, não tem que ir à carta. Então, nação se não me ir à avião, ele vai a colocar, mas se não vai estar, então, isso é por autorização, mas regra não tem que ir à carta. Ministra de Saúde Odete, Maria Freitas Belo Mocha explica, Equipa Saúde, preparado, atuou a sua situação saída de It, não é, cidadão, bem-mai-timor-leste, tem que ir à autuir regra prevenção no cumprido período quarentena loronça no Resenhar. Durante o estado de emergência, o estrangeiro está mal, e tem que ir à mecanismo. Então, se eu estou a carta, a minha pessoa, a minha pessoa, a minha pessoa continua a fazer o serviço, a embaixada para trabalhadores chineses, a construção, Então, a minha pessoa, a minha pessoa, euo, que a minha pessoa, a minha pessoa, euo, a minha pessoa, euo, a minha pessoa, a minha pessoa lhe cita-la carta, mas está cara com a minha pessoa, a minha pessoa, que, cita-la comigo. Depois, o senhor primeiro-ministro, durante o estado de emergência, do senhor primeiro-ministro, ela lhe aprovação. Para a minha ministra, euo, eu estou a falar com a minha pessoa, e a minha pessoa já tem critério. Então, você, quando a minha pessoa tem que ir ao certificado, é certificado livre para morrer com a Covid-19, Então, se você toma, tem que atuar o protocolo preventivo da Covid-19. Por exemplo, se você tem que tomar, tem quarentena a cidade. Mas não é a nossa, não é a nossa, não é a nossa, não é a nossa. Mas que o governo Lihúsi Primeiro-Ministro no Ministério da Saúde, declara o ONU, belíssimo cidadão roto no Timor-Leste, mas o Ministério do Transporte na Comunicação Rássica declara rodeativo fila-fale movimento transporte aero. Zidalia Fátima, Zuvial da Costa, Geemén.